Vamos aqui entrar na lição, lição de número 7. A responsabilidade é individual. Esse do áudio diz assim. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. Verdade prática. Para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. Isso é, contra a ideia de que tudo está determinado quando o rígido é que tiver. Eu gostaria de fazer a leitura diária com os irmãos. Eu gostaria que cada um abrisse a Bíblia em uma dessas leituras. Está aqui de segunda a sábado. Eu vou fazer a primeira. Deuteronômio 24, 16. E alguém abra na esquerda, ou na de quarta, ou na quarta, ou na quarta, ou na quarta, ou na quarta. E vocês sabem. Em Deuteronômio 24, 16, diz assim. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Alguém abriu em Eclesiastes 12, 14? Amém. A leitura de sexta, de terça, ela fala que Deus trará juízo sobre cada pessoa individualmente, conforme as obras. As obras estão ocultas, sejam elas boas ou más. Ou seja, por causa da obra individual, Deus não irá importar o pecado do pai no filho, nem o pecado do filho no pai. Cada um é responsável pela sua própria vida. Leitura de 4, Jeremias 31, 29. Naqueles dias, nunca mais irão. Os pais comerão uvas verdes, e os dentes dos filhos se importarão. Amém. Esse versículo é um dos versículos mais importantes que nós vamos tratar nessa lição 7. O que que significa? Eu acho muito interessante, porque ela fala que, pelo fato dos pais terem chupado uvas verdes, os dentes dos filhos que foram prejudicados. Só que Deus, ele bradou em Israel e corrigiu esse falso ensino que estava sendo propagado. Porque o que que eles pensavam? Bem anteriormente, lá desde o livro de segunda reis, inclusive a festividade é o que eu pensei aí com a edição de segunda reis, né, pastor? E estudando aquele livro, nós entendemos que o povo estava rebelde. O povo estava desobedecendo a Deus, então o que que Deus fez? Deus deu várias oportunidades para que a casa de Israel se consertasse, enviou profetas, enviou reis. Só que eles continuaram desobedecendo. E no final do livro de segunda reis, a desobediência do povo gerou uma consequência. Deus levou aquele povo a ti, até a Babilônia. Deus, ele... Isso. Ele escravizou aquele povo por consequência do próprio pecado. Porque já aqueles que não quiseram obedecer a Deus, por amor, como Deus já havia alertado tantas vezes, então Deus viu que a única solução era deixar aquele povo sofrer. Sofrer um pouco no caso da Babilônia. Para que então eles fossem capazes de aprender aquilo que Deus queria de cada um deles. Só que, quando eles estavam nesse cativeiro da Babilônia, eles passavam muitas ilusões presos naquele local. Então lá eles casavam, tinham filhos, tinham netos, as gerações iam dando continuidade. E os filhos, já crescendo daquele sofrimento terrível, eles começavam a pensar, mas por que nós estamos aqui? Então começaram a propagar esse processo de ensinamento, eles pensavam, é por causa dos pecados dos nossos pais. Os nossos pais chupavam uvas verdes e os nossos dentes é que foram prejudicados. Essa metáfora significa o seguinte, a uva verde, a uva que não está madura, então é muito ácida. E quando você chupa uvas muito verdes e ainda estão muito ácidas, ela vai desgastando o dente. O dente vai perdendo o poder de corte. Ou seja, eles queriam dizer que por causa dos pecados dos pais, eles estavam sendo enfraquecidos, castigados aqui no local. Só que o Senhor disse que não. Não era isso, porque a responsabilidade é individual. Eles não estavam lá somente por causa dos pecados dos pais. Eles estavam lá sim, pagando por uma consequência, porque querendo ou não, quando os pais vivem uma vida de desobediência, infelizmente isso acabou trazendo outras consequências para dentro do lar. Então, de forma indireta, os filhos são pouco prejudicados. Porém, isso não significa que o pecado do pai está sobre o filho. Não, porque mesmo que o pai tenha vivido uma vida completamente errada, se você é filho, você não precisa necessariamente seguir os mesmos erros dos pais. Você tem um livre arbítrio para tomar uma nova decisão e uma decisão de obediência a Deus. Então, Deus vem se consumindo nisso. Ele diz que em Israel não era mais para se propagar esse falso ensino. Os filhos não estavam sendo castigados por causa do pecado dos pais. Mas não, todos têm um livre arbítrio para decidir se vai obedecer a Deus ou não. Leitura de 5ª, Ezequiel 8, 2 e 3. O que diz vós? Vós consiseis e as compará-los aos seres da terra de Israel, dizendo, os pais correram ao poder de Deus e os negros e os filhos e os voltaram. Amém. Então, era isso. Esse pensamento estava sendo cultivado na terra de Israel. Mas Deus deixou bem claro que não. Estava errado. Leitura de 6ª, Atos 17, 30. Mas Deus, que não teme em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam de Jesus. Esse versículo é, parece que eu mais gosto. É muito completo, porque ele deixa bem claro isso que nós acabamos de falar. Deus, ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Ou seja, o que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Então, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos na ignorância. Não tínhamos conhecimento da verdade. Porém, a partir do momento que nós temos conhecimento da verdade, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de fazer tudo diferente. E Deus não cobra aquilo que foi feito no tempo de ignorância. Porque se você se arrependeu naquele momento, Deus lhe lança os seus pecados no mar de esquecimento. Deus, ele não cobra os pecados que foram praticados antes de conhecê-lo. Se você o conheceu agora, é como se ele passasse uma borracha no seu passado. Está perdoado. Esqueci. Você não vai carregar a cooperação daqueles pecados. O seu início começa a partir do momento que você começa a andar com ele. Isso, é vida nova. Aceitou a Cristo, esquece a vida que você vive. Uma observação em relação aos filhos sofrerem as consequências que os pais, eles chuparam o uva verde. Isso não tira a responsabilidade do pai permanecer, ele realmente chupar uvas boas no tempo certo, para que os filhos possam receber isso do pai. Sim. Os filhos, eles vão ter muito... As chances serão maiores de eles permanecerem. É claro que eles não podem olhar para mim. A vida deles é individual. Mas a responsabilidade do pai é extremamente importante na caminhada dele. Porque o próprio Deus falou para Abraão assim, olha, eu creio que Abraão falará para o seu filho, para a sua casa, para aquilo que eu tenho que falar. Porque Deus coloca em nossas mãos aquilo realmente que os filhos têm. Porque Deus quer passar de uma geração para a outra aquilo que ele me deu. Então ele deu para Abraão, Abraão dava a Isaac, Isaac dava para a Jacó, e assim, sucessivamente, uma geração, ela toda vai servir a si e a outra. Mas isso não tira a responsabilidade do meu filho, mesmo se eu não for para o teu joelho. Eu tenho testemunho disso. De pais que eram totalmente... Todo mundo tem esse testemunho. De pais que eram totalmente desviados, sem conhecer a Cristo, e o filho dele conheceu a Cristo. Então isso é individual. Entendeu? Agora, o Bujura, ele tem que permanecer para ele primeiro, e também para os filhos dele, se ele é a dos filhos dele. Isso mesmo. A responsabilidade é individual. Mas que você tenha condição... Condição não, você tem dever de criar os seus filhos no caminho. A palavra fala, hein? Esquire a criança no caminho, e aí depois que for velha, você desviará dele. Então você tem o dever de instruir-os. Só que no fim, no fim, ele vai ter aprendido, aí ele vai dizer, não, eu aprendi, mas agora eu devia te colocar em prática e lembra. Exatamente. Leitura do Sábado, João 17, 12. Amém. Amém. Não pode perder a salvação. da seguinte maneira. É importante esclarecer isso aqui. Deus, ele não se aparta de ninguém. Na verdade, somos nós que nos afastamos dele. Esse versículo deixa claro que você pode até mesmo andar no caminho, só que ele cita o exemplo de Judas. Judas andou com Cristo. Judas, ele foi ensinado por Cristo, ele andou lado a lado com ele, só que ele escolheu um caminho muito feliz, porque ele não quis abrir mão do pecado oculto que estava dentro do seu coração. Ele tinha um pecado, um vício que ele roubar. E aí, mais para frente, por não ter se espojado desse pecado, o que ele fez? Praticamente, ele vendeu a Cristo. Ele traiu a Cristo por 30 moedas de prato. Ele tinha a chance de ser salvo mesmo assim? Tinha. Se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, ele teria sido salvo, porque Deus lhe perdona. Só que ele não teve esse arrependimento, ele teve remorso. E o remorso é diferente. Remorso, você sente a culpa do pecado que você cometeu, mas você não se arrepende. Então, qual foi o final dele? Morte. Morte física e, consequente, morte espiritual. Condenação eterna. Mateus, é interessante a gente observar que Judas, mesmo ele vencendo esse filho da pensão, que a palavra fala é dele, mas ele teve quase uma oportunidade, porque ele está dentro disso. ele já foi se focar lá no que estava, mas lá no meio da trem, que o dono do mundo entendeu. Então, a gente está andando com Deus, todo dia, né? A pessoa está falando, todo dia a gente tem a oportunidade de cair em si, se arrepender, receber o perdão do povo. Se ele está pronto, está perdoado. Isso é isso. Ele teve a oportunidade, durante toda a caminhada. Mas aí, eu estou esperando, foi deixando a saca da barra, e aí, chegou ao ponto desse, propriamente, ele mesmo agarrado o seu filho. Então, eu entendo que nós, não devemos deixar chegar a esse ponto, mas perceber que nós estamos precisando de melhorar, foi prático, para que nós possamos ser nessa hora do Deus. Sim. E nós temos essa oportunidade todos os dias. Então, não perca o tempo. Não perca o tempo, porque o Senhor, Ele fala o tempo todo, arrependa-se, arrependa-se. e ninguém sabe o dia de amanhã. Então, a hora de se arrepender agora, a hora de se prostrar aos pés do Senhor, planando, pelo seu perdão, é hoje. Isso é a coisa mais importante que uma pessoa tem que fazer. E, puxando o canto também, a gente pode puxar essa história um pouco para a parábola das dez virgens. Porque as dez virgens eram conhecedoras da palavra de Deus. As dez eram crentes. Só que, cinco eram loucas, cinco prudentes. O que isso significa? As cinco prudentes, elas tinham azeite. Elas tinham a presença cultivada e reservada dentro de si. Enquanto as loucas, o tempo foi passando, passando, elas foram se esmorecendo, deixando as coisas do mundo entrar dentro do coração delas. até que chegou a hora. O noivo veio e as prudentes disseram, nós não podemos dividir o nosso arrazeite com vocês. Vão até os que vendem, comprem. E elas foram, só que já era muito tarde, porque o noivo já tinha chegado. Então, as prudentes entraram para as rodas do cordeiro, entraram para a festa e as loucas foram lá atrás, batendo na porta. Só que já era muito tarde e o noivo disse, apartai-me de mim, porque eu não os conheço. Então, nesse sentido, é possível perder a salvação. Mas, você só perde a salvação se você não quiser, se você não quiser, mais a salvação. Ou seja, se você desistir dessa caminhada. Se você desistir da caminhada, você perdeu. Mas agora, mesmo que você tenha dificuldades, você pelejando, pelejando contra a cara, e entre os seus acertos, mas se você quer, você fala, Deus me ajuda. Deus me fortaleça. Você pode ter certeza que você vai conseguir, você não vai perder. Porque Deus, ele conhece a intenção do coração. Deus, ele sabe quem está, pelo menos, tentando. E quem não está. Porque quem está lutando contra a carne, essa já é uma marca de que essa pessoa pertence verdadeiramente a Deus. Porque, agora eu falo que vocês têm inconformado com esse mundo. então, se você luta contra a carne, mesmo que tenha algumas dificuldades, isso significa que você é inconformado. E Deus se agrada disso. Então, por causa da intenção do seu coração, eu posso ter certeza que Deus, ele não vai te lançar fora. Agora, entrando aqui, na leitura bíblica em classe. Ezequiel 18, 20 ao 28, diz assim, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter ver de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não houverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta os seus cabelos e viva. Esse versículo que esteja que ele é muito importante, porque Deus, ele fala que ele não se alegra nem com o sofrimento do ímpio. Nem com o sofrimento do ímpio ele se alegra. Ou seja, Deus, ele ama a todos. O que que Deus abomina? O pecado. Deus não é um pecador, mas abomina o pecado. E é importante entender isso, porque infelizmente, mesmo no nosso meio, tem pessoas que não conseguem cumprir esse pensamento. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos e potestades espirituais, malignas. e tem pessoas que querem limpar contra outras pessoas. Tem pessoas que elas não entendem que a nossa luta é espiritual e ao invés de combater o pecado, elas querem combater as pessoas. E não é isso que Deus ensina para cada um de nós. Você não pode combater a pessoa, porque a pessoa ela é amada. Todas as pessoas são amadas por Deus. Até o ímpio. até o ímpio. E às vezes as pessoas olham já com olhos de condenação. Só que todos nós já fomos ímpios um dia. Até quem já nasceu no lar cristão, até quem já nasceu no lar cristão. Porque essa pessoa, mesmo que ela já tenha tido uma infância dentro da igreja, chegou com a certeza idade, que ela adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Quando a maturidade chega, essa pessoa tem consciência do mundo. E quando ela tem essa consciência do mundo, a carne começa a despertar. E quando a carne começa a despertar, a partir desse momento, essa pessoa já tem esse conhecimento. Então, ela é pecadora? É. Ela é pecadora. você já nasceu, você já saiu do vento para a terra, então, parabéns. Seja bem-vindos aos pecadores. Todos. Sem exceção. Então, Deus, se o índio verdadeiramente se arrepender de seus pecados, Deus perdoa. Todos. A gente já pensa logo, nossa, mas, vamos colocar uma balança aqui, qual pecado será que tem mais peso? Para Deus tudo é pecado. Às vezes, a gente fala, nossa, mas, até quem estupra, até quem mata, porque é normal mesmo vir essa ira do nosso coração quando nós temos conhecimento dessas coisas chocantes, mas, até para eles, até para eles, se houver arrependimento verdadeiro, até o último segundo de vida, Deus perdoa. é porque Deus vê ele sendo usado por Satanás, porque ele em si, se ele tiver clareza de Deus, ele não vai cometer tais, 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 crimes, um texto mesmo, né? Porque, na verdade, de uma maneira ou de outra, nós somos influenciados por Satanás, tem uma maneira direta e a maneira indireta. as duas te faz pecar, todas as duas, uma é quando toma toda a sua mente, né? No caso do cadareno, e a outra é a influência indireta que é o mais normal, que ele atrai você pelos seus próprios desejos, aquilo que está dentro de você. Você prefere uma coisa ou outra. Se você não tem conhecimento de Deus, se você tem conhecimento de todo mundo, normalmente, como é, como a gente tem visto, normalmente as pessoas vão se agradar atraídas pelos gostos do mundo, de Satanás, que ele coloca os pratos, né? Então, dessa maneira, você está distanciando dele. E é, é muito fácil a gente, a gente, a gente vê isso aí e detectar essa, essa, essa chama, esse chamado de Satanás por nós, pelos nossos desejos, nós vamos atraídos pelos desejos do mundo. Exato. E, quem se arrepende, verdadeiramente, ela produz frutos, o arrependimento verdadeiro, ele gera transformação. O que que é arrependimento? Porque, talvez, alguém pense, o que que é arrependimento? Arrependimento é, só eu me ajoelhar no chão e pedir perdão? Arrependimento não é, só pedir perdão, porque pedir perdão, você pode pedir, da boca pra fora. que arrependimento é quando você realmente reconhece que você está errado e que você quer uma vida diferente, uma vida totalmente diferente daquela que você já viveu até hoje. 24. 24. Mas, mas, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a liberdade e fazendo conforme todas as alugnações que faz o índio, porventura, viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou e eles morrerá. Ou seja, quem que é salvo? Salvo é o remanescente, aquele que permanece. se uma pessoa teve uma vida fora da presença de Deus a vida toda, mas no último dia ela se arrependeu, ela está salva. Se uma pessoa fez tudo conforme Cristo queria, se ela teve uma vida na presença de Deus, mas lá no finalzinho da sua vida ela se desviar, ela será condenada. Então, não é o tempo que determina, não é o seu tempo de crente, mas é a permanência quando ele voltar, se você estiver firme na presença de Deus, você sofre. Mesmo se você já tivesse servido a vida inteira, se você desviar, aquilo que ficou para trás não importa mais, não importa mais também. aquela parábola que os trabalhadores ficam muito injuriados com aquele rapaz que chegou, né, depois que eles já estavam trabalhando, ele chegou lá para trabalhar também e recebeu o mesmo salário por exemplo, né, aí ficou indignado, eu estou aqui há tanto tempo, que eu falo, mas todos são, se você está salvo, você recebe as mesmas, as mesmas, o céu, você recebe o céu, você está, se você se arrepende longe, você, como aquele rapaz lá da cruz, se você está, eu vou te engolir, para lá, aos 45, aos 45 segundos, para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos torcidos, desviando-se do justo da sua justiça e cometer iniquidade morrerá por ela, na sua iniquidade cometer o morrerá por ela, morrerá, mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões e cometeu, certamente viverá, não morrerá. Introdução, o ponto de partida desta lição é uma máscara muito usada em Jerusalém e também entre os exilados de Babilônia que diziam, os pais comeram em vós bem, se os dentes dos filhos se importaram, se baseavam em uma interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do decalto. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam os pecados dos pais. Veja a expressão daqueles que morrem, é o princípio divino é o princípio divino que é estabelecido desde a lei de Moisés e se tornem na história de Israel. Ou seja, essa lição não é também desconstruir uma falsa doutrina, que é a doutrina da maldição identitória. Irmãos, isso é muito comum, isso é muito comum, se você voltar por alguns ministérios e por aí, você vai ouvir essa doutrina da maldição hereditária. Só que esse ensino de hoje deve ter se construído dizendo que não, a maldição hereditária não existe. Ela não existe. Nenhuma maldição passa hereditariamente do pai para o filho. O que o Senhor quis dizer? Quando Deus diz que Ele pode castigar pesar o pecado dos filhos, o pecado dos pais dos filhos, Ele está dizendo que se os filhos permanecerem nos mesmos pecados dos pais, eles sofrerão as consequências. Mas tem essa condição, essa condicional, se o seu pai tem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus e você permanece nesse mesmo falso ensinamento do seu pai. Se você comete os mesmos pecados, você vai sofrer as mesmas consequências que Ele. Porém, não é porque passou o seu pai para você hereditariamente. É porque você, por livre e espontânea vontade, decidiu permanecer esse erro. Então, é importante desconstruir esse nosso ensino. maldição hereditária não existe. Às vezes, é bem comum a gente ouvir nossa, mas aquele homem, ele era viciado, era um alcoólatra, batia na esposa, o lar dele era destruído e a maldição na vida dele foi tão grande, tão grande, que hoje o filho vive do mesmo jeito. O filho se casou, hoje também é um péssimo marido, espanca a esposa, é alcoólatra também, tá vendo? O filho pegou a maldição do pai, não. O que acontece nesse sentido? O que acontece é que aquele filho cresceu nesse tipo de contexto. Ele via a forma que os pais eram, ele cresceu naquele ambiente conturbado e ele aprendeu ele repetiu tudo aquilo que ele viu. Não porque ele herdou aquela maldição, mas porque ele foi ensinado daquela forma. Ele foi ensinado daquela forma. Os psicólogos mesmo, eles ensinam que a nossa tendência é repetir nos relacionamentos atuais aquilo que nós observamos nos relacionamentos dos nossos pais. Então, é uma questão psicológica, uma questão cultural, habitual e não uma maldição espiritual. Porque você não é obrigado a seguir os erros de Deus. Ainda que você tenha sido ensinado totalmente errado, ainda que você tenha crescido num lar conturbado, num lar destruído, Deus vai te dar a oportunidade hoje de viver em um lar diferente. Porque você pode trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Você não é uma projeção daquilo dos seus pais foram. Não. Você não é obrigado a viver uma vida de destruição que você viveu na infância. Porque Deus é poderoso para curar todos os seus sofrimentos. Toda ferida que ficou gravada na sua alma, Deus é poderoso para curá-la. Não importa quantos anos tenha se passado aquela ferida, aquele trauma que você sofreu, ele não te define. Você não é o trauma que você sofreu. Você não é a agressão que você sofreu no seu lar. Você não é o abuso que você sofreu dentro do seu lar, dentro da sua família. Você não é a língua que te feriu no passado. Você não é. você é filho de Deus. A partir do momento que você aceita a Cristo como seu único e suficiente salvador, é vida nova. É vida espiritual, é vida financeira, é vida física, é tudo novo. Ele te dá a oportunidade de se agarrar às boas novas. Boas novas de salvação que trazem diferença por completo. Ela não traz mudança, ela traz transformação, completa. Glória a Deus. Porque Ele carregou as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as nossas maldições e por causa das suas pisaduras nós somos sarados, nós fomos curados. Aleluia. eu moro e eu estava na casa eu não não conheço muito tempo essa semana e ela está fazendo muito de terapêutica e falando né, a pessoa quando está com problemas de depressão tem que procurar terapêutica e aí tem que fazer uma retraspetiva do que a pessoa foi do passado para guardar traumas e precisa ser curada quando a pessoa ocupava tudo o que está sentindo que passou do passado né, para poder ser curada através dessa esterapia e também isso que nasce igreja né, tem a quebra da maldição na vida das pessoas e eu falei para ela né, falei quando a gente aceita Jesus que a gente vai e faz instrução do batismo dessas almas você fica o rei no outro quer dizer você tem que se calhar a boa profundidade você foi do seu passado invalida o que Deus fez e o que Jesus fez por nós né, aí eu sei que ela colorou lá do jeito dela lá né, que é o que eu queria que eu acreditasse naquilo que ela estava fazendo ali naquele curso que ela estava fazendo para, porque a questão foi ali que eu venho ter alguns problemas que foi conversar com ela e ela fez essa terapia com ela né, aí a minha filha falou assim de problemas que a gente teve no passado aí eu falei que eu tinha que ir lá para não fazer terapia com ela para voltar no passado para poder ser chamada é importante nós conhecermos aquilo que aquilo que nos feriu porém a cura mesmo a cura definitiva se você não estiver acessado na presença você não vence então esse versículo que fala sobre aquilo que Jesus fez por causa de nós ele desconstrói essa doutrina da maldição hereditária porque Cristo vai envolver sobre si as nossas maldições ou seja toda a maldição que você carregava na sua vida ela já foi destruída a partir do momento que você acentuar Cristo então aquilo que você pode ainda estar sofrendo são apenas consequências do passado não é uma maldição não é espiritualmente não é uma maldição é só uma questão de hábito porque agora que você vai ter o conhecimento da verdade essa palavra vai dia após dia recuendo e recuendo e você vai aprendendo aquilo que é certo e você vai abandonando aquilo que é errado é uma consequência uma consequência que você vai ter que passar por causa das suas escolhas erradas e não por causa de maldição então não esqueçam isso então aqui Jeremias e Ezequiel tratam o assunto a palavra profética em Jeremias é escatológica a sessão Jeremias 30-31 é o livro da consolação que não foi editado separadamente como lamentações essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada esse oráculo está respondido como se revela também a profecia do livro de Jeremias é esse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel como problema popular mas a proemissão anunciada por exemplo é imediata o problema em nosso tempo a doutrina das ruas verdes e dentes embotados que predotam o imaginário popular de Israel veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como batalha espiritual eu já presenciei isso aqui tem mesmo uma doutrina chamada batalha espiritual essa doutrina é um pouco mais comum em igrejas neopentecostais é bem bem frequente mesmo é a marca das igrejas neopentecostais da primeira onda as igrejas neopentecostais são divididas em primeira e segunda onda dentre as da primeira onda nós podemos citar a igreja universal a igreja mundial do poder de Deus a igreja plenitude do trono de Deus e a igreja internacional da graça de Deus eles procuraram esse tipo de domina de batalha espiritual constante o tempo todo é como se você tivesse um mundo espiritual tudo que acontece é que o diabo fez tudo mas qual é o risco disso? porque isso não é verdade é mais fácil você empurrar todas as culpas para ser do diabo do que reconhecer que você é que falhou é mais fácil ter que semelhizar a culpa do que assumir não, eu falhei porque eu desobedeci a Deus então é isso que se constrói esse tipo de doutrina responsabilidade individual o seu maior adversário é você mesmo verdade você mesmo o diabo do nosso inimigo sim só ele opera onde ele encontra legalidade se você não dá legalidade se você cela a sua vida com o Espírito Santo então ele não encontra legalidade é até um grande pensador que fala é muito mais fácil expulsar o demônio do que mudar o caráter então é muito mais fácil eu falar que é o demônio que está fazendo isso na vida da pessoa mas é o caráter ideal então é muito mais fácil dar o lar expulsar o demônio porque Deus não dá o poder para isso mas mudar o caráter é só a pessoa que ele tem que ser uma mudança do Espírito Santo faz o demônio que demora a noite para que eu estou conseguindo e há um perigo em relação a colocar contra o diabo se você especializar para ele nunca você vai reconhecer que você é o pecado sempre você vai estar colocando para ele então as chances são meninas para você falar assim eu estou errado ou vou precisar mudar isso aqui é muito importante isso também e é isso responsabilidade individual então cada um é responsável por aquilo que faz então é muito importante nós termos isso em mente e essa doutrina ela não se restringe somente às vezes o que tem que gostar o nosso próprio meio é comum porque eu já ouvi eu já ouvi demais todas as igrejas qualquer igreja cristã que não tem o conhecimento dessa palavra ela acaba propagando esse tipo de coisa batalha espiritual constante essas doutrinas que nós estudamos aqui da malta são identitárias isso é comum eu não sei qual que é qual que é a vivência dos irmãos mas com certeza alguém que já ouviu esse tipo de coisa já? sim talvez eu fui na igreja né talvez eu fui na primeira festa do lado eles fazem muitos campanhas para quebrar a produção inclusive a gente está com a gente e eles me deram só um dedinho de arrunda falou assim que era como um avanço de um avanço de um avanço para entrar no avanço de um avanço na época eu não tinha conhecido ele mas eu não sei ou seja a realidade está bastante nova estava desesperada já que foi pra mim em casa eu já ouvi também já ouvi muito a gente fazer campanhas para quebrar uma opção campanhas de sal para você campanhas de sabor não põe o vinho vinho é chocante é chocante eu fiquei pensando pior que o povo dá glória a Deus e dá glória a Deus o que está acontecendo e está quebrando nem está quebrando como o Deus está quebrando é chocante a gente vai com um monte de futebol tem nossa é terrível tem Matheus tem até a maçona santa para a barra das inclusivas no geral tem tem aí convida logo a maçona com o salão vai lá vai na maçona os avanços o pecado gente é individual o que eu mais vejo é pessoas orando para nos proteger para nos guardar da inveja sem que a própria pessoa está com o coração lindo e puro se você é uma pessoa que realmente tem comunhão com Deus você não precisa temer de inveja podem jogar inveja podem jogar praga maldição em cima de você não pega se você tiver na presença de Deus porque também se você não tiver aí você é vulnerável mesmo aí pode temer a coisa na verdade a pessoa sofre daquilo que ela mesmo como foi falado daquilo que ela realmente é você está entendendo porque esse tipo de inveja se isso por um acaso fosse verdade cara esse mundo é do caos você já pensou todo mundo tem inveja todo mundo tem inveja então as pessoas elas são referentes aquilo que elas são por isso que o evangelho ele não tem que ser pregado individualmente falando o evangelho não tem que ser pregado eu vou estudar os teóricos porque eles fazem muito isso eu vou estudar pra que as pessoas conheçam Jesus não na verdade você vai estudar pra que você conheça Jesus nós precisamos ser libertos se nós queremos uma melhor o evangelho tem que ser pregado por nós não é pra inveja do irmão A ou do irmão B é pra inveja do bojura mesmo você está entendendo o evangelho ele vem com um propósito um propósito de te limpar aí automaticamente quando alguém vê a sua muda eu falo eu quero aquele evangelho também eu não quero o bojura eu quero o evangelho que ganhou a ele é por isso que é importante tomar a palavra para nós porque nós não podemos ficar nossa aquela palavra que foi pregada hoje foi todo dia foi todo dia confundado não não essa palavra foi pra mim foi pra mim mesmo se não tivesse pra mim hoje ela vai servir pra mim amanhã é pra mim então deixe de observar o cisco do olho do irmão e observe da trava que está dentro do seu próprio ovo é desse jeito e Guadirinho comentou também a questão do demor é muito fácil passar só ir lá mandar embora mas o que o evangelho diz Jesus ele conta né certo certo o homem era endemoriado aquele espírito que estava nele foi expulso esse demor vagou por lugares árbitos desertos e voltando ele encontrou a casa vazia e adornada ou seja quando ele voltou pra aquela pessoa ele encontrou a casa limpa porque ele tinha acabado de se pensar aquela pessoa ficou vazia só que essa pessoa mesmo não tendo mais o demônio dentro de si ela não se preenche na presença de Deus aquela pessoa ela não buscou a transformação ela continuou dando legalidade que o demônio fez retornou e ainda retornou sete vezes pior então não é só expulsar o mal a partir do momento que você conhece a palavra mas é permitir que Deus faça essa transformação do completo dentro de você essa é a parte mais difícil mas é a parte que você deve se buscar porque se você não buscar a transformação você não vai permanecer essa parte é a conhecida extravagante doutrina da nossa hereditária quando alguém se convente a Cristo deixa de acorrecer a Deus logo essa passagem do terceiro mandamento do decado não pode se aplicar aos crentes pois eles se tornam em uma nova criatura pois as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo ou seja Deus ele visita a iniquidade daqueles que o aborrecem então sempre vai estar condicional você está aborrecendo a Deus mas você tem agora o conhecimento você mudou de vida mesmo de verdade então não se preocupe aquilo que passou passou não te afeta mais devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas há esperança para o pecador essa ideia está muito clara no capítulo inteiro que para não deixar dúvidas exerce quem eu afirma de maneira direta reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações a vontade de Deus que a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca e nisso o profeta antecipa o pensamento do novo testamento refutando o pensamento fatalista tanto os exilados da Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam em uma ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais mesmo depois da destruição de Jerusalém Deus proíbe o uso de justiça popular porque a responsabilidade é individual o profeta Ezequiel fecha a porta fatalista do imaginário popular do povo de Judá e dos exilados da Babilônia ele toca claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual de maneira textual e direta a palavra alma nesse contexto significa a própria pessoa ou seja não existe isso de fatalismo eu até ouço algumas pessoas dizendo que ah isso de errado está acontecendo a que seja feita a vontade de Deus você nem sabe se essa é realmente a vontade de Deus está falando isso às vezes não é às vezes aquilo que está acontecendo está tudo errado mesmo e Deus quer que você tome um posicionamento da presença dele para que ele intervenha nessa situação mas você só fica falando ah que seja feita a vontade de Deus que seja feita a vontade de Deus mas você nem sabe qual é a vontade de Deus você só vai saber qual é a vontade de Deus se você tiver muito conhecimento de Deus se você estudar a Bíblia de verdade você está preparado para suportar qualquer tipo de situação e você vai saber discernir o Espírito Santo ele dá esse discernimento para você saber aquilo que é e aquilo que não é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus você vai ter unção suficiente para combater então não existe esse fatalismo muito cuidado muito cuidado também com essa ideia de destino destino não existe crente não é guiado por destino crente é guiado pela presença de Deus não existe isso ah eu já estava destinado a sofrer isso que eu estou sofrendo agora ah fulano desviou da presença de Deus ele já estava destinado a ser desviado não não estava Deus ele concede o livre arbítrio ou seja Ezequiel ele combateu essa doutrina do fatalismo não existe livre arbítrio para mim e para você hoje você tem a opção de escolher quem você quer servir a Deus ou duas situações o profeta explica com clareza os oráculos de Bíblos sobre a relação de Deus com os seres humanos se o pecador abandona sua vida cheia de pecados todo tipo de maldade iniquidade se volta para Deus toda pessoa é perdoada e se fizer juízo justiça certamente viverá não morrerá mas pelo contrário o justo se desviar da sua justiça e cometer injustiça e iniquidade conforme as abominações que faz o ímpio de todas as suas justiças que tiver feito não fará a memória na sua transgressão com que transgrediu e no pecado que pegou neles morrerá é possível sim o salvo perder a salvação temporariamente ou definitivamente sobre a reação de Israel uma pergunta retórica na verdade são duas perguntas não é o meu caminho direito não são os nossos caminhos conhecidos a pergunta retórica não espera a resposta trata-se de uma afirmação em forma de pergunta é o que Javé afirma nessa passagem esses recursos estilísticos são frequentes nas escrituras vejam esses exemplos não é Arão que levita teu irmão não irais vós em razão de não saber das escrituras que tem o poder de Deus depois de explicar essa verdade e apresentar os fatos vem a conclusão os caminhos do Senhor são correntes e os do povo torcidos sobre a justiça Ezequiel deixa claro mais que o sol do meio dia que além da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos esse atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo o qual recompensará cada um segundo as suas obras esse atributo se harmoniza com a santidade de Deus ou seja nós não fazemos boas obras para sermos salvos é o contrário é pelo fato de já sermos salvos que nós praticamos boas obras só em cada boa obra que nós praticamos Deus ele vai dar um galardo Deus ele vai galardoar cada um conforme a obra que praticou se você praticou mais vai ser galardoado de forma mais abundante se praticou menos vai ser galardoado de forma pequena a bíblia declara com todas as letras que somente Deus é justo considerando justiça como atributo no sentido absoluto de perfeição Deus é o justo é o juiz justo o arrependimento Deus é justo e misericordioso a retribuição do pecador quanto mais vem depois de muitos anos de abrigo ao arrependimento sem resposta do povo a resposta para os críticos deixa claro também que mesmo ímpar na sua impiedade deixando o pecado e voltando a praticar a justiça tem o perdão todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus não é desesperar a culpa porque isso também acontece a pessoa peca 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 e depois não sofrerá consequência e falar ai Deus no castigo é a mulher que me desce é é a mulher que me desce é o caso dos outros eu falei ela fez pecar e me infernizou então ficou desviável não responsabilidade é individual você e Deus no final das contas é você e Deus porque quem realmente entende quem Deus é e reconhece que você precisa dele você não não se desvia por nada você pode até querer inventar essa desculpa culpando outras pessoas por você ter se desviado mas e Deus o que Deus é pra você? as pessoas podem errar mas e Deus Deus não erra com você as pessoas podem errar mas Deus não erra com você então você está servindo as pessoas então somente o ar a Deus fica essa reflexão essa história se repete em nossos dias porque é tendência dessas pessoas culparem a Deus pelas suas mazelas devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas pois nenhuma felicidade pode ser plena sem Jesus é impossível ser feliz sem Cristo é impossível você pode até fingir que é feliz mas no fundo você não é o abismo que há dentro de cada um de nós só pode ser preenchido pela presença de Deus tem pessoas que acham que são felizes é diferente achar em si é bem diferente a pessoa pode até achar que é feliz só que ela pode viver essa vida inteira longe da presença de Deus mas naquele dia no dia do juízo se ela não tiver mudado ela vai entender que na verdade ela não vai ter encontrado da verdadeira felicidade só que ele vai ser tarde demais então a chance é hoje a chance que cada um de nós temos é hoje é pra agora qual que é a palavra de Deus pra cada um de nós arrependa-se 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 vinte comensais porém depois que você já estivesse a chegar na presença dele ele não mais vai permitir que você permaneça na forma que está ele te ama do jeito que você é só que ele te ama mais ainda pra não deixar você permanecer do jeito que você é porque o amor de Deus transforma esse é o evangelho transformação vida nova novidade de vida todas as coisas velhas já se passaram e isso tudo se fez novo então que as palavras fiquem gravadas em nossos corações eu vou ler aqui a conclusão depois de refutar o imaginário popular de que Deus estivesse sendo injusto pelo cartilho do povo o profeta chama os seus leitores para uma reflexão esse discurso só da leológia é muito importante e continua a palavra da igreja e da pregação cristã é nossa responsabilidade levar essa mensagem aos pedidos da terra